Você já escutou aquela banda famosa que se chama Armas e Rosas? What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês cinco nomes de bandas que você, eu e todo mundo, alguma vez na vida já pronunciou de forma errada. Errada entre aspas porque... Eu não diria exatamente na forma errada. É porque cada país, cada nacionalidade vai achar uma forma que melhor vai se adaptar à sua forma de falar, ao seu idioma, a pronunciar o nome de devidas palavras, nomes, bandas. Enfim, você entendeu, né? Todas essas bandas que eu vou falar aqui são bandas que eu gosto muito. Então se por um acaso você não conhecer alguma delas, eu sugiro que você pesquise e vá atrás porque com certeza você vai gostar. Porque, sabe, né? Vai na minha que você brilha que o gosto musical aqui é muito bom. A primeira banda é essa aqui que tem a Emily como vocalista, né? Olha só. Girl Power. Canta pra caramba essa mina aqui. Pelo amor de Deus. Bandaça. Muita gente aqui no Brasil chama de evanescência. Algo do tipo, né? Mas a pronúncia em inglês é evanescence. Evanescence. Né? Evanescence. One of their best songs is My Immortal. Quando entra os instrumentos, né, no finalzinho, tudo mais... Essa é a melhor parte. Então, evanescence. I like to listen to evanescence songs. A segunda banda é essa que está aparecendo aqui, ó. Essa banda aqui foi a responsável, vamos dizer assim, por eu ter esse gosto musical pelo rock, né? Por eu ter gostado de rock. A primeira canção que eu ouvi dessa banda foi Angel. Um rádio lá em 1900 e não interessa. A galera aqui no Brasil chama de Aerosmith. Aerosmith, alguma coisa assim do tipo. Mas em inglês você vai pronunciar Aerosmith. Aerosmith. Ok? Aerosmith. E o som do TH no final, né? Aerosmith. You try. Aerosmith. Muito bem. Agora eu limpo o cusco aí. Beleza? So, I like to listen to Aerosmith. You're my angel. Come and save me tonight. Have you ever listened to this song? Ok. Claro que você já ouviu, né? Essa canção aqui é desta banda. Ok. A galera aqui pode chamar de Foo Fighters. Acho que essa é a pronúncia mais comum, né? Foo Fighters. É muito parecido com o inglês, né? Só que você vai pronunciar em inglês Foo Fighters. Foo Fighters. Tipo Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Foo Fighters. Foo Fighters. Now it's your turn. Repeat. Foo Fighters. Foo Fighters. Eu quero que vocês escutem esta banda aqui, ó. Pelo escutem esta banda. É uma excelente banda com piano, voz, bateria. Olha, o som do piano desta banda é incrível. Eu toco piano, né? Toco... Toco piano. E eu me inspiro muito nesta banda pra fazer minhas composições, pra tocar algumas canções. Essa banda aqui, muita gente no Brasil chama de... Gani, Kine, 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 Kine. Já foi no show que o pessoal falava... Olê, 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 Kine, Kine. Aí os caras deviam estar pensando, o que eles estão falando? Na verdade, a pronúncia é Kine. Kine. You try. Awesome. One of their most famous songs is Everybody's Changing. Everybody's Changing and I don't feel the same. But they also have that song, Somewhere On We Know. Oh, simple thing, where have you gone? Música a qual eu toquei no meu casamento para minha esposa, junto com o Flash, que é o meu editor aqui, né? Flash, a gente tocou essa música no meu casamento. Você lembra? Eu no piano ali, você no violão. Essa banda eu apresentei para vocês a tradução no começo do vídeo. Armas e Rosas. E eu acho que você deve estar mais ou menos suspeitando o que tem a ver com a minha camiseta aqui, né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Olha lá. É isso aí. Guns and Roses. Guns and Roses. Muitas pessoas pronunciam de forma certa, né? Essa banda. Mas hoje eu ouvi por aí. Guns and Roses. Guns and Roses. Guns e a Rose. Não é a Rose? Guns e a Rose. Guns and Roses, alguma coisa do tipo. Mas a pronúncia é Guns and Roses. Guns and Roses. Repeat. Ok. Cadê o Axe and Rose e o Flash aqui no meu cenário? Só porque eu tô falando de música. Deixa eu pegar eles aqui. Achei aqui, ó. Aqui eu tenho o trio. O trio parada dura aqui. Trio parada. Coisa de velho. Olha lá. Os pops do Axe and Rose. Slash e o Duff. Mas o mais doido é isso aqui. Porque muitas pessoas falam que ele mexe a cabeça durante a gravação dos meus vídeos. Mas, poxa, eu nem percebo. O Axe and Rose, você fica mexendo a cabeça, cara? Essas foram as cinco bandas. Mas antes de terminar, tem um bônus aqui, ó. Esta banda que está aparecendo aqui na tela inteira. Essa aqui não é a minha banda favorita, assim, musicalmente, né? Que é Guns and Roses. Mas é a favorita, assim, de emocional, do coração, né? Que, ó, faz parte da minha vida. Muito mais tempo até do que Guns. Que é a banda que todo mundo chama de Hanson, né? Hanson. Mas, na verdade, a pronúncia é Hanson. Hanson. You try. Hanson. Yes. Aliás, eu já tive o maior prazer de dividir o palco com esses caras tocando ali. Nem que seja uma musiquinha, um trechinho de nada. Mas eu posso dizer que eu já toquei com o Hanson. Pela milésima vez. Vou colocar um trecho aqui pra você assistir. Um trecho aqui. Quais dessas bandas você pronunciava errado? Coloca aqui embaixo nos comentários. Divide aí o seu conhecimento com todo mundo. E sugere mais bandas, cantores, enfim, filmes. Tudo que é de nome de alguma coisa aí. Pra gente poder fazer um vídeo aqui, de repente, parte 2, parte 3. Ou sobre outras coisas. É muito importante a sua participação. Então, comente aqui. E após você comentar, não se esquece de deixar um like pra ficar feliz. E também de se inscrever neste canal e ativar ele. Ele. O Belzinho. Porque ele é quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Me siga lá em todas as redes sociais. Júnior Silveira. Principalmente no Instagram, ok? So that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye. Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to make it a life. A school that never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it.